E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Shadow the Hedgehog aqui no canal da GameFM. Estamos de volta com o Roland em mais um sofrimento. Agora nós estamos na Ark, The Ark. Olha, o bicho é... É, esse bicho é diferente. É, bicho bling. É porque a fase inteira é só com ele. Isso aí, você agora... E você não atira? Ah, não atira. Não, não atira. Você morre, olha só. Ah, não! GameOver! A fase inteira... É melhor assim, a fase inteira é feita em cima do bicho. Mas você tem a opção de pular do bicho. Eu achava que você não pulava do bicho, achava que ele era fixo, eu não lembrava. Cara, você pode pular do bicho. Você consegue acessar, você é um excelente beta-tester. Enfim, a gente tem que destruir quatro coisas, mas eu lembro que essa fase era Star Fox. Não, não é. Star Fox é bom. Mas tudo bem. Tenta atirar. Eu acho que você atira... Você atira com o bicho. Você atira bicho? Eu tenho uma porra da minha tranca pra quê? Pra nada, cara. Segura o A pra tu ir mais rápido na fase. Isso, é isso. A única coisa é que quando chegar no sistema de defesa, que é aquela porra verde... A porra. Sabe aquele brinquedo, brinquedo... Aquele papel dobrável que o pessoal fazia na escola? Sei, sei, sei. Pra descobrir se é lá quem você vai casar, essas porra. É isso, tem que destruir os papéis verdes. Ou essas coisas verdes. Eu levanto. E não toca. Tá bom. Vai direto, vai direto. Eu acho que você pode até descer. Do bicho. Mas acho que não, cara. Ali, ó. Porra verde ali. Porra verde. Porra verde. Atira na porra verde. Ai, meu Deus. É um cu verde. Cu verde. Tá preso. Meu Deus, não deu. Então, o verde não morreu. E aí? Eu não sei. Você quebrou o jogo. Vai, continua, Luiz. Acho que é com isso que você volta depois. O que você tá fazendo? Eu sei. O que você tá fazendo, Luiz? Luiz, o que você tá fazendo, Luiz? Cara, eu jogava essa merda nessa fase. Não era assim, cara. Eu achava isso legal. O que você fez, Luiz? Para de mirar em tudo. Para de mirar em tudo. Só acelera. Acelera. Vai embora. Ah, não. Aí você falou, não. Essa fase é que nem a Star Fox, cara. Não é assim. Eu lembrava de ser, mas eu tô vendo que não. Vai dar horrível também. Vai dar bugada. Que sério? Você controla aqui um bêbado também, cara? Esse bicho é tão difícil de controlar assim não, caralho. Porra, mano. O bicho vai morrer. Ih, eu tava vendo que ele morreu. Aí tem mais bicho ali. Oh, não, sei lá. Caralho, que bagunça a fase, mano. Ah, mas a música é muito boa dessa fase. Ah, mas a música é muito boa dessa fase. Ah, enfim. Pronto. Achei, achei um... Ah, engraçado. Lembrava a fase inteira sendo pássaro mais pelo bicho, não. Vai, Luiz. É panzer a dragão, Luiz. É, eu não joguei panzer a dragão, então. É isso na foto, né? Merda. Caralho. É, eu não vou quase cair no bicho. Cara, nem a porra do bicho sabe mais o que ele fala. Não, não se esqueça. Ah, eu não vou ficar mais pequeno, mas se prepara para o bicho. Vai lá. Cara, é o pior, realmente é o pior. E é o lag. É o pior está Fox todos os tempos, mas é a gente está Fox. Pois é, eu concordo. Realmente é o pior está Fox todos os tempos. Cara, eu acho que... Ah, 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 meus olhos. Eu quero entender por que você não consegue destruir nada. Também não sei. Aí, olha o negócio verde. Ah, 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 ah. Meu Deus do céu. Viu? Atirei, atirei, atirei. Não aconteceu nada. Será que você tem que atirar com a sua arma? Ou mesmo botão? É, o botão que eu uso para atirar com a arma. Não é o X, o X eu pulo. Não é o Y. Eu acho que você tem que ir com calma onde está o negócio. Vai, vai. Vai, vai, acelerando aí. Ah, o bicho tá ficando fumando, que coisa. Vai morrer o bicho, vai morrer o bicho, vai morrer o bicho. Não! Vai, tem outra chance. É, ou você começa a fazer tudo. Melhor voltar pro começo, né? Cara, back to the mic. É Black Volt não do bicho. Black Volt? Uau. Alineira, calma, 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 calma. Ah, não, parei, 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 não tô acelerando. Vai, solta, vai, tira e solta, 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 tira e solta. Isso, fica aí, isso, isso. Não destruiu. Yes, viu, Luiz? Segredo é esse. É bugar o jogo. Claro, foda. Conseguiu achar geometria sem colisão no episódio, porra. Isso, vai me estragar com a sua cara mesmo. Porra. Tô passando, mano. Pior jogador, mano. Daqui o pariu, mano. Eu nunca vi que eu ia tomar essa merda. É impossível, cara, não é possível. Sério, é impossível. É impossível, mano. Não é tão ruim assim, caralho. Caralho, mano. Daqui o pariu. Ai, ai. Caralho, para, para de fazer o bicho sofrer. Não tem um tempo. Caralho, mano. Deus do céu. Caralho. Vamos lá, cadê? Ainda bem que o bicho tem a barra de vida dele, não. Cê tá fdido. Vai, acelera, daqui a pouco. Não pergunte o tempo. Meu Deus, a mola... Não! Que isso? O quê? Era muito mal programado, mano. Tu voltou pro não? Não! O quê? Eu tentava zero? É! Ah, eu sei, eu tinha que ter voltado, né? Mas eu resolvo. Que bagunça. Caralho, a mola é pra cima e você vai pra frente. Cara, que zoado, cara. Eu já não tava suportando mais, mano. Não empalho, foi drift com o bicho. Não tá falando do bicho. Não para de escorregar, caralho. Tem sabão na porra da asa dele. Cara, no que que eu bati? Só para de bater nas coisas. Caralho, qual é a fucking dificuldade? Só desvia, caralho. Porra, vai em frente. É no final disso aqui, né? É, mas não precisa destruir essas merdas, ó. Só vai. Diminuir agora, vai, vai. Vai. Diminuir. Tenta encostar, vai, solta, solta. Isso, mais uma vez. Foi, 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 boa. Caralho, ainda bem que não tem tempo. Porra, se tivesse tempo... Eu tenho que ter decisões administrativas. Caralho. O bicho fez sozinho, tá? Eu tô parado. É, ainda bem, é isso que eu ia falar. Ele sai sozinho, de propósito. Ainda bem, checkpoint. Comem.... Parado no segredo... O那麼 esperar que pareça, etc, zoástico para ele. Que pum, vai me seder uma vez se tivesse curado. Pra graal, isso aqui vem de novo. Esistiroto de s風 e a do901 Sai. muaa, amena e a do902 vai usando a di shotgun. Isso aqui, né? Cara, deu certo. Foda-se. Travessou tudo. Eu não sei como, mas deu certo. Meu Deus do céu, cara. Não era tão ruim assim. Não está destruindo a minha infância, mano. Puta que pariu. Cara, é você que ignorou. Não era tão horrível. Você foi pro Univente. Você foi pro Univente com uma porra... Não entrei com merda desse. Caramba, essa face é super legal, mano. Você faz horrível. Todas as faces são horríveis. Aí, mais um. Mais um, tá ali. Tô vendo, já. Destrói-se. Meu Deus, que que... Já foi. Já foi super fácil, na verdade. Essa face é ridiculamente fácil, na verdade. O negócio, eu preciso voltar. Cuidado. Ô! O negócio, eu preciso voltar pro primeiro. Ah, e acabou. Pronto. Easy. Cara, pior é que não é difícil mesmo a face. Eu lembro da verdade ser curta, mas... Ai, ai, ai. Vai errar, vai perder de novo a porra do negócio. Relaxa. Sou o moleque. Ainda bem que dá pra bugar, mano. A Ark está sem defesa. Foda-se. É. Sei pra quê. Cara, se um pombo desse consegue furar a defesa... Eu já não tinha defesa pra começar de furar. Diga suas previsões, que desculpa. Não é. O Eclipse Canna está perto. Comece a rezar seus humanos nojentos. Uau. Eu, hein. O Shadow ficou do mal do nada, né? É, pois é. Do nada, ele está puto. Ai, ai, ai. Valeu, valeu a fase. Esse chefe que eu lembrava. Ele voa bem mais alto que o outro, eu acho. Ark para o Quartal General, Ark para o Quartal General. Shadow está penetrando na Ark. Ele está indo para a sala de controle do Eclipse Cannon. Eclipse Cannon, a gente tem que ser parado a qualquer custo. Acabe com ele, isso é uma ordem. Ok. O que era Black Dog, Big Dog? Isso, pronto. Agora você tem mais nenhum anel. Parabéns. Oba. Tem que pegar a mola. Mola, mola, mola. Ou, subir no pole dance. Pega na mola, melhor. Pega na mola. Ele é na dropa rocket, não que nem o outro. E a música é... Tu está conseguindo ouvir, né? Sim. Ai, meu Deus, eu atravessou na fase. Olha lá. Eu acho que deve estar cheio de missão lá embaixo. Desce aí. Sim, vou descer. É TOO STRONK. É TOO STRONK. É TOO STRONK. Ele é TOO STRONK. Eu lembro dessa batalha, essa é legal também. Mas não é tão legal assim, não. É tipo, é ok isso. Ela é meio confusa. Ah, eu já vi que eu não posso mexer enquanto não atirar todos os mísseis. Senão, eu usou completamente o track. Particle B cannon, fire! Charging Particle B cannon. Ai! Desde quanto virou mexicano, Luiz. Ai! Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, caramba. Ai, caramba. E esse barulho. Tu STRONK. Shadow é TOO STRONK. Detalhe. O Shadow pegou a mesma esmeralda que tava no final da fase. Verdade. Porque ele podia ter pego. Vocês não tinham esperança nenhuma. Pois é. Não, fez diferença que ele estragou a família. Acabou com a família. Porque aquele cara, você tava fazendo o trabalho dele. Acabou com a família do capanguinha lá. Pois é. TOO STRONK. Parabéns, Luiz. Vocês estavam na última fase. E você vai ver. Eu quero ver a sua reação. Nós somos uma braça preta. Estamos aqui para passar régua no planeta. É bom que rimou até. Qualquer tentativa de ciência é fútil e vai resultar em morte. Morte. Acabou. Final do Majora. É só isso? Eu sou um monte de lugar quebrado e pronto. Eu não sei. Vocês humanos são patéticos. Vamos saber que a arte tinha um sistema de caixa de som tão forte. Não sei. Droga. Droga. Caraca, aconteceu de 12 segundos. Acabou. E loading. Hoje, esse planeta é meu. Caraca, Luiz. Você só precisou voar num pássaro. Né? Você é louco. Nós não vamos... Agora vamos começar a exterminar todos os líderes do mundo que resistirem. Olha o que é trincando. O quê? Pum. O que é trincou. O detalhe que o presente estava de boa. Até ele chegar e falar que vai matar o seu presente. A aniquilação desse planeta está próxima. É hora de aceitar a sua destruição. Pelo menos, deu o mesmo vídeo do Sonic Adventure 2. Eu vou fazer um anúncio. 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 O que é que eu disse que eu não podia destruir planetas? Ah, meu Deus. É Independence Day? É Independence Day, cara. Independence Day? Meu Deus. Tipo, como que a Casa Branca não ficava no meio da cidade? Por que que... A Casa Branca não ficou no meio dos Estados Unidos? Não, em Washington DC sim, mas não em... Sei lá. Não, mas o Washington é... O Washington é a costa oeste, porra. Ele era meio no meio. Então, ele meio que destruiu a Terra. E aí? É, não. Porque isso aí, né? Na Terra? Eu não sei. Ele está vivo, o presidente? Como? Ele correu, porra. Ele torceu o tornozelo, né? Porque, porra. Senhor, você está bem? Não se preocupe com mim. Isso sobre a Central City. Ah, tá fazendo a Central City ficar no meio do país, né? Não? Não se preocupe, senhor. Não se preocupe, ninguém sobreviveu. Não se preocupe, ninguém sobreviveu. Muito bom, comandante. Agora o que está acontecendo? Na verdade, ele falou que todo mundo foi evacuado. Tomaram o laxão, assinando o vacuou. Os invadidores são mil, mil aliens pretos. Eles penetraram. Pode falar penetrar, por favor. De acordo com os reportes, Shadow também está junto com os aliens. Shadow, eu não acredito. Ele é meu amor. Ah, é a salta do campeonato? É. Ah, mas a minha espalha fixa. Finalmente decidiu aparecer. Chamei todas as unidades. Mobilize todos os mechas. Prepare-se para organizar o Diablo. Não, o Diablo de novo. Ah, de novo. Mas, senhor, ele não está pronto. Eu não importo, eu não tenho opção. Está vendo aqui o negócio que eu tinha falado? Eu lembrava de alguma Deep Lore. Temos que proteger o presente. E as que os Emirates é a todo custo. Sim, senhora. E as que os Emirates? As que os Emirates estão todos com o Shadow. Não, não estou todos ainda. Droga, chato. Tem 50 anos e a justiça vai ser servida. Deixa que ele deu o tapa na prova e a bunda, lembra? Ah, é verdade. Deixa que ele deu o tapa na bunda. O Shadow está ali. Caraca, a gente tem mil aliens, Luiz. É impossível. Olha a pálpebra do Shadow. Eu sempre sou. O Ultimate Life Form que trouxe paz e justiça para a humanidade. Agora, eu sei o que tem que fazer. Matar todos os humanos? É. A música de Silent Way. Luiz, bem-vindo na melhor fase do jogo. Uh-oh. Isso é sarcasmo ou é sério? Gun Fortress. Ai, ai. Apenas ouça. Uma música digna de fase final do jogo. Só ouça. Ah. Pera, o que eu tenho que fazer? Eu nem sei. Na verdade, você escolhe agora, Luiz. Destruir a base. Ou encontrar aquela... Cara, eu acho que agora, já que a gente está na rota super dark, está sendo hilário. Vamos destruir a base, foda-se. Destruir a base, foda-se. Então, tá bom. Eu acho que só chegou no final. Precisa. Afinal, o que que acontece? Tchururururururú. Precisa o tempo. Passei pelo estacionamento. Tchurururururú. Tchururururururú. Lará. Fire! Mas tá vendo a música chill, cara? Tá vendo? Tô divertido. Tô divertido. Tchata com a mãozinha pra fora ainda. Assim, eu vou ser sério que eu acho a música nessa fase muito legal. Mas a música que não tem nada a ver. A música é super chill pra última fase, cara. Ainda mais uma situação que, tipo, super tensa. Teoricamente é o clima que tudo deveria estar acontecendo agora. O destino da humanidade está nas mãos do Shadow e... Tá tocando um jazz, hein? Tá tocando um lounge. Eu quero aprender a guitarra só pra tocar esse riffzinho. Cara, é bom que a porra do Hammer, mano, quebra tudo. Né? Na verdade essa fase é longa e interessante, mas eu tô achando que é, tipo... Você literalmente só tá dirigindo até... Ah, eu gosto de contar. Peraí, tem que destruir três coisas, Luiz. Ah, é? É. Agora não sei se vai. Vai pra frente, eu não sei se a gente já passou por isso. É, eu acho que é aí, não? Eu só queria ver se tem alguma coisa aqui. É, mano, eu sei. Não. Não, é direita, eu não tenho. É a sua esquerda, na verdade. É a direita do mapa. Consegue tirar a câmera? Não, na verdade eu não. Cara, você não tá olhando exatamente pro lado que eu quero que você olhe. Eu sei, eu sei. Calma aí, calma aí. Deixa eu só... Pronto. O que é aquele bloco ali que tem ali? Acho que é só um painel, cara. Não, não, não. É a direita. Gira mais, gira mais. O que é isso aí? Da onde eu vim? Não. Esquerda. Ali. É só uma caixa, cara. É só... Não, não tem nada ali? Não, não tem nada, eu acho. Não, é só uma caixa, cara. Tá, então é isso que eu tô aqui no que você viu. Não, pariu! Não, pare. Cara, o xado consegue destruir a porra do portão, mano. Pula por cima, pula por cima. Ah, obrigado. Muito gentil. Esses veículos da gun, né? Vê aí se no meio tem alguma coisa. Talvez tenha. É, por isso que eu tô subindo. Boa? Hã? Que porra é essa o negócio? O negócio tá preso dentro da caixa? É pra tu matar todo mundo. Se der mole, o dele é que é o mais difícil saber. Acho que ficou pronto só com o Mídalos. Tô vendo. O micro-ondas tocando aqui. O que que tá mirando o negócio? O que que tá mirando? Ah, bom. Aí, já abriu. É só isso? Eu não sei, cara. Deve ter alguma porta por aí, não? Ou a gente tá dando muito crédito pro jogo? É porque, cara, botou três coisas e agora eu fiquei confuso. A gente com certeza tá dando crédito mais pro jogo. Ah, não precisa romper nada aí. Ah, não. Tem uma porta aí, tá vendo? Esse não é por aí. Ah, não. Shadow. Os aninhos negros estão rompendo o seu caminho. É, não. Os Black Allen. Ah, meu Deus. Eu lembro disso. A câmera vira a luz. A câmera muda, não muda? É câmera de Resident Evil. Ah, entendi. Cara, horrível isso. Por que que alguém botou isso no jogo? Horrível. Nossa, que merda, sério. Muito bom. Pra quem tem porca visão de profundidade que nem eu, isso é pior ainda. Ah lá, o Legão. Ah, ah. Tá lá o Legão. Destruiu o Legão. Destruiu o Legão. Destruiu o Legão. Destruiu o Legão. Tá, 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 tá. Primeiro pra cima mesmo? É, ou não. Ah, tá bom. Agora não tem mais arma. Agora pergunta, como é que você distraiu aquilo? Descobri. Ah, descobriu assim. Ah, ou faz isso. Não sei se vai ser não. Talvez você tem que apertar algum botão em algum lugar. Destruiu o Legão. Tá parecendo que sim. É, dá a volta pra ver. Apesar que eu acho que tá saindo fogo do negócio. Ah, sobe nisso aí. Não dá não. Deu? Ah. Ah. Será que é por aí? Destruiu esses insolentos. Acho que você ia spawn infinitos de inimigos, sabia? É, spawn infinitos. É, spawn infinitos. É, spawn infinitos de inimigos. E agora? O que faço? Ah, tá quase. Isso vai só levar três segundos. Uau. Ai, ai. Continua indo. Cala lá. Então não sabe, tem que destruir o Legão. Quando você desce, cara. Só vai direto. Só desce não que tem um buraco ali ali. Não, mas é ali. Só tem a plataforma. Só vai. Eu tava aproveitando o riffzinho. Música super chill, meu irmão. Nem eu sabia, não. Mas é. Cega o Metal Gear aqui. Só vai atirando. Você pode atirar com esse bicho. Cara, eu lembro de achar, como eu falei, eu lembro de achar as fases divertidas. Talvez que você desluze muito o veículo nas fases, não sei. Mas ela faz meio nada a ver com nada, né? Se é pra pensar. Pois é. E ela é reciclada daquela parte, daquela lá do presidente. Eu acho essa melhor do que aquela. Eu acho ela mais interessante que a do presidente mesmo. Bom, já sabe que aí no meio não tem nada. Ah, é verdade. Se for comigo, eu vou voltar, né? Então... Ah, mas e aí? Eu faço o quê? Ué, continua. Só que eu acho que a saída pelo visto é só aquela porta mesmo. É. Ah, não. Ah, peraí. Não, essa é a na porta que você entrou? Eu vou voltar, é. Você pode pular com essa porra desse bicho, você sabe, né? É, ou não. Meu Deus, dá pra ser grande aí. Dá pra ser grande. O que é isso? Dá pra ser grande aí. Qual o sentido? Tem uma quina. Ah. Ah. Morte a todos os que se opõem. Tem certeza que isso é o mesmo, cara? Não é tipo repetição, não? O quê? Que essa cena é repetição de uma outra cena. É, é repetição. É, mas não é mesmo, Aloysio. Só agora que você tocou que deu um ctrl-c, ctrl-v na geometria? Não, você tinha falado, não, não é mesmo. Não, a porta lá de baixo, a porta lá de baixo. Ah, sim. Tem que ir pra porta de cima, eu acho. Eu acho, eu não tenho certeza. Eu tenho que achar o... Não, tem um negócio de subir aqui, peraí. Não é lá, é lá, não é lá. Eu acho que é isso, cara. Não sei, tô tão confuso quanto você. Ah, isso é mal. Ali, ali. Ali, ó. Eu sabia que tinha. Tem a argola do palhaço. É, exatamente. Eu fico imaginando os caras da gão usando essa porra. Pra poder passar... Pra poder ir no refeitório. Tô pegando a argola do palhaço. Pois é, aí a hora do almoço tem que pegar a argola do palhaço. Ah, não, tem que pegar... Não consegui pegar a argola do palhaço da E5. Passa os romanos. Estrofre. Cara, tem um cara ali. Vai, só pula. Só pula e foda essa merda. Quebra, quebra aí. Eu não consigo. Eu não sei. Se não, senão eu sei que voltar. Tem que voltar. Não pode pegar a argola do palhaço. Caralho, mano. Que jogo, sério. E, espanou outro. Boa. Tá bom. Não, porra. Caralho, mano. Dava, mas tudo bem. Foda. O que? Passar por perninhas? Agora vai. Foda-se. Destrói o Lego. Agora que essa porra nem te machuca. É laser físico? Ah, meu Deus. Só, cara, só ruxa. Sério. Agora, se você for rápido, ele não te atira. É, viu? É incompetente essa porra. É, só que você tem que pegar o arnaldo do palhaço. Cara, a arma deles é incompetente. É zero de... Ah, cara, zero de precisão. Sério, quem teve essa ideia, mano? Ideia, merda, cara. Será que dá pra tirar daqui? Não, tá muito longe. Não. Tá dando muita... Confirma demais no jogo, Luiz. Drowtisse esse merda dele. Não, não, isso vai, isso vai, isso vai. Olá, chão. Tá gastando munição à toa, cara. Chão, o quê? Essa é a munição mais roubada que tem. Tá, viu? Ah, agora eu me fodi. É, parabéns. Não, pô, esses bichos aí dropam munição boa, pô. Só enxerrou. Dropa munição boa, é exatamente o que é a munição. Vai, explode essa merda, vai. Acho que você consegue. Vai no que eu acho que dá. Fica cheio de arma ali, mano. Não, detalhe. Pronto. Sem sacanagem. Eu acho que se você ficar destruindo os bichos que estão aí dentro... Você fica com munição infinita, assim. Não, não é nem isso. Eu acho que... Não, você tem que parar de spawnar. Eu acho que você... Não, ele para de spawnar quando você destrói o legão. Ah, tá. Eu acho que se você conseguir, você consegue crachar o jogo, sabia? O quê? Se deixar um monte de bichos spawnar? É, eu não sei. Ou spawnar as armas e... É, porque vai spawnar a arma pra cá, não. Mas, sei lá. Não viajei na batata aqui. Meu Deus, você conseguiu atirar através da parede. Parabéns. Ih, falou que a outra que era munição boa, pô. É, essa missão é... É, munição de... Quântica, pô. Ah, tá, tem o anel do palhaço. Ih, o maior inimigo do Luiz, Triangle Jump. Uh-oh. A Human Trap, é verdade. Ai, meu Deus, agora que eu tô vendo. Não, não, não. É o corredor do micro-ondas do Metal Gear, essa porra. Cuidado com o corredor do micro-ondas, Luiz. Vou tentar. Caralho, a raia é a habilidade. Acil, gente. Too easy. Piece of cake. Ninguém consegue fugir da arma. Como você gosta de... Muito útil. Ninguém consegue fugir da arma. Isso, Luiz. Ih, morri. Ou não. Ih, morri. Ih, morri. Caralho, damn, not heroes. Caraca, tomou um hit. Tem que virar, tem que virar. O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Quê? Tá pegando errado. Você não vira? Não, tem que virar a porra do... Do bingulo aí. O que? O bingulo? Tem que vir essa merda. Essa merda vira pro lado. Ai, o bingulo. Só virar o bingulo, vira? Só virar... Ah, agora desviro o bingulo. Isso aí. É só isso, Luiz. É isso. É ficar aquele idiota. Prepararam o obrigado. Vai. Segura a linha, homem. Olha isso, mano. Esse movimento é totalmente... Não natural, Antifísico. Detalhe que você acha que você consegue pular ele direto, mas deixa. Não faz assim. Ah, vai, vai. Tá dando muito crédito pro jogo. O jogo ou o Luiz? Os dois. As duas coisas. Passou por cima da rústia. Boa, garoto. Uh, olha os kills. Ah, essa parte é bonita. Essa fase é bonita até, cara. Maneirinha ela. Podia ter um pouquinho... Só uma música que não tem nada a ver. A música é boa, mas eu falei... Ela não tem nada a ver com o que tá rolando. Que isso, Luiz? Ih, não, não, não. O que você tá fazendo, cara? Eu juro que eu não vi. Caralho, como... Sério, basta eu te elogiar. Ó, se você olhar ali, eu acho que dá pra saber onde vai pular, hein. Cara, tu quer mesmo que eu tenha risco pra fazer isso? Só que tem que ver... Só que tem que ver. Não, agora não. Não, agora não. Porra, cadê? Agora. Aí. Caralho, é isso? Game is done quick, mano. Luiz Speedrunner, viu? É, 12 minutos de fase. Ah. Speedrunner. Agora, esquerda, esquerda. Isso. Press the B button. Ai, meu Deus. Vai. Mais uma câmera. Cara, que coisa... Sério, quem teve essa ideia? Espero que tenha sido demitido. Espero mesmo que tenha sido demitido, cara. Meu Deus. Caralho. Não tô entendendo nada. Desentivo essa merda. Sério, quem achou que isso ia ser uma boa ideia? Aí, ó. Aí, ó. Matou o lego aí. É. Sem arma. No weapons. Tem um bicho pequeno ali, cara. Tipo, eu fiquei espanando. Bicho pequeno. Ah, um bicho pequeno. O gunzinho. Mini gun. Até o gunzinho tá batendo. God damn it. Caralho, mano. Caralho, meu Deus. A gun realmente quer te impedir, Luiz. Olha, agora eles estão se forçando. Ainda bem que eles tinham que ter feito o... Eles tinham que ter feito o robô dele usar... Usar anéis, né, cara? Eles nunca morreram. Porra. Calma o outro. Ué, tem infinitos desse robô também? Não eles. Que porra. Cara, é a última parte, Luiz. Vai morrer. Pegar não, pegar não, pegar não, pegar não, pegar não. Peguei, peguei, peguei. Ih, perdi. Ih, caralho. Vai, atira logo, atira logo, essa merda. Tô tentando, tô tentando. Mais pra... Isso. Explode, explode. Você pula. Apesar que você tinha munició infinito, Luiz. Põe aí. Foi. Caralho, graças a Deus, mano. Só o Luiz vai fazer a gun forte, vai se ficar... Tensa. Finalmente. Finalmente. A resistência humana foi esmagada. Pronto, Luiz. Parabéns. Você pensou que eu vou fazer o final super mal. Que nem o PK-Paw. Super mal. Final super mal que nem o PK-Paw. Sai do meu caminho. Shadow, eu não posso deixar você ir embora. Não desse jeito. Não pode matar centenas pessoas. Você é a pessoa que destruiu o Ark e matou todo mundo. Ah, agora faz sentido. E vão resolver isso de uma vez por todas. Ah, certo. Ah, claro. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu nasci pra trazer ordem aos humanos. Esses humanos que não valorizam a vida, eles vão pagar. Vão pagar com as suas vidas pelo que fizeram. Isso não faz o maior sentido, Shadow. Você! Você. Se você parar, tentar me deter, eu vou destruir você também. Caraca, agora tudo faz sentido, Luiz. Você pela minha família. E Maria. Eu vou fazer isso com minhas próprias mãos. Exceto que eu estou usando o robô gigante. Caralho, eu vi ela que ia cair. Ia ser hilário se tivesse acontecido. Tá, é a mesma coisa. Agora eu caí. Foi hilário. Realmente foi hilário, Luiz. Caralho, ele sai. Olha o tamanho da porra da arena. Olha o tamanho dessa merda. E você conseguiu cair, cara. Porra, mano. Então, mas agora você entendeu que faz todo sentido? Porque eles reciclaram as cutscenes. E no final das contas ele fala que destruiu a Ark. Agora faz sentido, porque é nesse final. Cara, que jogo de jota. Vai, atira nele. Calma, não tem que subir pra isso? Não, quando ele atira. Quando ele atira, você pode. É só quando ele está com os ombros. Cara, mano, já é 28ª vez que você enfrenta ele, não lembra. 28ª? Ele tem que ter uma vez. Não, já é a 3ª vez que eu acho que você enfrenta ele. 3ª ou 4ª? Agora eu não sei. Tem um jeito mais prático, eu acho. Eu acho que você tirou um pouquinho de dano dele. Isso, garoto. Você está espirulando. Cara, ele é completamente tosco. É horrível e não funciona. Ah, vai na mão mesmo. Quando ele chegar pra ele na frente. Ah, também porque não tem arma suficiente na fase inteira pra isso. Eu nunca tenho. Não tem câmera também. Não tem câmera pra isso também. Eu não sei se quando ele atira o laser, se você consegue tirar do x-stando do chão. Eu acho que sim. Ah, sim. E você, tipo, só beitar com o Sonic. Mas nem que ele fala isso, na verdade. Aí tem uma arma ali. Caraca, eu fiquei travado atrás aqui do saquinho. Pff, pera. Quebra a caixa, Luiz. Você nem pegou a caixa. Aqui. Apertar bem na parte da caixa, tá vendo? Tem que catar a caixa. Ah, então. Legal. Pff, joga. Vou andando bem devagar então em direção a ele. Vou levar a porrada do Sonic. Vou levar a porrada do Sonic. Afinal, eu não sei pra nada. Detalhe que sai um bando de... Shell da caixa. Dez bala. Agora é hora de acabar com isso. Que porra, mano. Esse é o pior boy, mano. Vai embora. Fire! É mesmo o chefe, mano. É mesmo o chefe. Take this. Ah, agora é só que o Sonic tá na frente. Merda. Porra. Sério. Pronto. Foi o mais fácil assim. Agora seria uma ótima hora se eu tivesse arma, Luiz. Ah, vá, merda, também. Esse aí não tem nem graça. Para o Sonic de ele é nem engraçado você fazendo merda. Isso aí só é chato mesmo. É, pois é. É porque o dono tem muita coisa que você pode fazer. Tá vendo como é que esse final faz mais sentido do que o outro? Porque esse aí ele pega o bicho pela metade. Porque ele explica por quê. Porque é uma situação de emergência. E o robô não tá completo. Então faz sentido. Ó o anel. Morreu. Nem dá pra pegar o anel agora. Ih, Luiz. Daredevil agora, hein. Quero ver. Bora. Tá morrendo. Dá pra fazer. Bora. Bum. Não, agora, mano. Dura dez segundos. Eu vou fazer o seguinte, então. Então eu tenho que derrubar ele primeiro. Derrubar ele mesmo. Despegar as armas. Cara, eu não aguento o chefe mais. Mas o que eu tava falando, faz mais sentido nesse final, né? Ainda mais ele falar que destruiu a arquitetura. Mas não, o jogo ele só reciclou em outro final. A frase que não tem nada a ver. Tem. Por isso que ninguém se importou quando fez o jogo, cara. Por isso que é pura enrolação essa merda. Não mudaram nem o diálogo na merda do jogo. Gostei que você achou... Tinha achado o seu spot ali. É, mas é... Desculpa mais ou menos mesmo. É só... Tipo, quica no Sonic, quica nele. Quica no Sonic, quica nele. É isso. O Black Dunn ali sendo arrastado. Tu viu? Aham. Aparentemente ele sólido. O Black Dunn tava com a gente? Tava. Ele fica aí de sacanagem. Faz nada. E completamente inútil. Mas... Ele tá ali. E ele é sólido. Ele tá ali e ele é sólido. Exatamente. Cara, ele realmente acompanhou na fase. Tenho certeza. Não sei na outra. Tá precisando de mais de mim. Tá meio estranho isso. Caraca aí. Tu achou o switch spot de novo? Boa. Vai. Só vai assim. Nem faz mais nada. Não faço mais nada. Até eu carrego aquelas blasts. Carreguei aquelas blasts é bagunça. Deixa eu ver se funciona pelo menos. Funciona. Funciona bem até. Orgulha no ish. Agora virou pro player de Shadow. Ou não. Não pode falar. Tem que ficar quietinho. Tem que ficar só quietinho e deixar rolar. Deixa acontecer naturalmente. Vamos lá. Cadê o Sonic? Tá atrás dele. O Sonic desistiu. Ele tá bugado atrás dele. O Sonic desistiu. Ele tá bugado. Ele tá bugado. Ele tá preso. Olha lá. Ah, caralho. Agora foi. Aí. O Black Dunn. Sai da frente, Black Dunn. Esse não é um Black Dunn. É o Black Ice. Olha lá. Ah. O Sonic encheu na caceta do meu sapo. É Black Zoe. Black Zoe. Ó, agora atira. Boa. Agora vai ser na... Na mãe aqui. Cara, deve ter um jeito de matar essa vez mais rápido. Deve ter um jeito mais fácil. Eu acredito que sim. Não é possível que o jogo seja todo estúpido a esse ponto. Mas... Como a gente não sabe... Ele é um chefe final. Ah, é. A batalha tem que ser épica, né? E demorar. O que é o que é o caceta do meu sapo? É o que é o que é isso? Ah, ó. Isso. Fode na última merda. Deixa ele fazer o reloginho. Oi que horas são goleira que horas são é necessário que é completamente maluca pois é agora ele cai fica cansam não 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 calma 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 já é não acredito vai morrer se você morrer eu vou gritar mano eu vou Tá. Não, não. Procura o anel na fase. Procura o anel na fase. Tá. Vamos procurar o anel na fase. Não tem mais... Nenhum ba... Não, não tem mais nada. Então a gente vai ter que dar uma cheza. Eu só preciso que o Sonic pare. É... Charge Complete. Ih, Charge Complete? Não, espera. Vamos baitar. Não, a emoção. Olha o anel, estou mandando a parra do Sonic. Eu não mando! Ó. Não. Vai lá. Vem não, Sonic. Vem não. 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 Cuidado, pelo amor de Deus. Pô, destino dela. Não. Vai, 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 vai. Yes! Caraca, conseguiu. Caraca, hein. Que emoção. Emocionante esse final. Emocionante. Parabéns, Luiz. Parabéns. Hold to the devil. Chefe de merda. Mere humans cannot stop me. Humanos não podem parar. Mere humanos. O Black... O DI ficou meio que queimado ali. Acho que foi. Depois desses empurrados, sei lá. Acho que ele queimou ali a cabeça dele. Antimator Cannon. Cara, tenho certeza que não é assim que mata esse bicho. Certeza absoluta. Cara, é o mesmo final. É o mesmo. É o mesmo final. É o mesmo final. É o mesmo final. É sério. Final. Eu não acredito, cara. A gente ficou super, super mal pra isso. É o mesmo final, cara. É literalmente o mesmo final. Caralho, mano. Vai tomar no cu. Finalmente, eu peguei todas as Kills Emeralds. Shadow. Shadow. O que você vai fazer com elas? Até eu quero saber. Caralho, no cu. Poder no cu. Tchau, atenção, Luiz. O Shadow Hedgehog. Eu fui criado pra trazer a Ordem e Justiça para os Humanos. Com o poder de essas Kills Emeralds, eu vou destruir o planeta. A Ordem e Justiça. O que? Isso faz o menor sentido. E aí, Gutural. Cara, é o mesmo fucking final da outra vez. Até a música do Gutural, cara. O que é que isso é um merda? Shadow. Você tá bem, Shadow? Ordem e Justiça para os Humanos não é destruir eles, seu idiota. Claramente. Idiota, mano. Se ele fosse destruir todo mundo pra criar de novo, eu entendo. Mas não. Eu vou trazer a Ordem e Justiça para os Humanos, matando todos eles. Caralho, mano. Sério. Cara, Luiz, sério. Desculpa, cara. Eu lembrava. É que nem de Jumbo os dois. Eu lembrava que esse jogo era muito melhor. Eu lembrava que esse jogo era muito melhor. Eu lembrava que esse jogo era tão ruim assim, cara. Eu lembrava disso. Bom. Ó. A única boa notícia é que só falta um final, Luiz. Para o final verdadeiro. Graças. E olha, eu prometo uma coisa. O final verdadeiro, você vai descobrir. É o primeiro final. Final 1. Uma coisa é, eu prometo para você que o Last Engine vai ensinar tudo o que você precisa sobre o Shadow, beleza? Todos os segredos sendo revelados. Sinceramente duvido, mas tudo bem. Bom, gente. A gente vai fazer a mesma coisa e no final não destruir os Legos, né? É isso. Eu acho que é só chegar no final da fase, talvez. Enfim, gente. É isso. Mais uma vez eu peço desculpa. Porque esse jogo está cada vez pior. Mas olha a boa notícia, só falta um final. Só falta um final. Um final, a gente finalmente vai poder jogar o Last Story e provavelmente se arrepender de tudo que a gente fez até agora. Mas é aí, gente. Muito obrigado por acompanhar mais um episódio de Shadow the Hedgehog. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri